Olá, eu sou a Shihara Su e este é o meu canal Amigurumi and Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje, no primeiro vlog de 2020, eu vou falar sobre algumas coisas aqui do canal para tirar dúvidas. Então, se você não é inscrito, mas gostou do meu canal, inscreva-se e ajude ele a crescer ainda mais. E se você já é inscrito, deixa o seu like se gostar desse vídeo. E vamos às coisinhas sobre Amigurumi and Craft. Bom, a primeira coisa é sobre meus tutoriais. Então, eu faço tutoriais aqui no canal, porque eu quero e pra ajudar quem não pode comprar receitas. Esse era o meu objetivo desde o começo, quando eu fiz o... Quando eu criei esse canal. Então, eu faço... Meus tutoriais são para quem já sabe fazer crochê. Pra quem sabe os pontos básicos. E eu uso os básicos sempre, que é o anel mágico, correntinha, ponto baixo, ponto... É o meio ponto alto, que eu chamo de ponto meio alto. Meio ponto alto, que eu chamo de ponto meio alto, que é a mesma coisa. E o ponto alto de vez em quando. E também, é... Diminuição, aumento, diminuição invisível. Eu faço... A maioria dos meus amigurumis é... Eu costumo fazer a cabeça do lado avesso. Porque eu acho que fica melhor a parte da diminuição. Não fica muito pontudinho no... Nas partezinhas aqui embaixo. E é isso. Eu não tenho aulas de básico, de amigurumi básico aqui no canal. Porque já tenho um monte de canais que ensino a fazer desde o início. E eu resolvi que eu deveria focar nos tutoriais de amigurus. Não do básico. Ensinar já pra quem já domina o básico. Eu acho que eu falei a mesma coisa durante o vídeo. Essa parte toda. E que mais? É... É isso. Agora, sobre as receitas escritas dos tutoriais aqui do canal. Eu não tenho colocado mais no meu blog. Não tenho passado a parte escrita. Porque demora um pouquinho pra deixar bonitinho lá no blog. E também porque ninguém se inscreve no meu blog. Tenho um número só de pessoas. As pessoas só entram no meu blog pra usar o passo a passo. E muitas não me dão crédito quando usam minha receita. Eu reconheço cada amigurumi que eu fiz. Mesmo que outra pessoa faça. E então eu vou deixar só os tutoriais mesmo. Por enquanto. Talvez mais pra frente, se eu tiver um tempo. Eu coloque algumas receitas escritas dos vídeos aqui do canal. E também... Além do... É tipo... Eu não vivo do canal. O canal não paga as minhas contas. Por enquanto, não. Eu ganho bem pouco. Eu levei mais de dois anos pra conseguir ganhar meu primeiro cem dólares. E... É muito difícil. É... E eu não... Ninguém me paga. Ninguém me patrocina. E também nem quero. Porque daí eu teria que mudar meu estilo. Ter que fazer... É... No prazo de outras pessoas. E eu gosto de trabalhar com o meu prazo. Postar quando eu quero. E quando eu posso. E fazer do meu jeito. Porque eu gosto do meu jeito. E tem gente que gosta do meu jeito. Se não, não teria me inscrito aqui no canal. E nem curtidas no vídeo. Então é isso. Por enquanto, não estou passando as receitas dos vídeos. Em lugar nenhum. Mas... Talvez mais pra frente eu faça. E legendas. É... Como alguns percebem nos tutoriais. Na maioria, pelo menos. Eu coloco legendas em inglês. Eu já coloquei em espanhol. Acho que no vídeo tutorial do Harry Potter. Dá trabalho. É... Colocar as legendas. Porque eu já faço isso na hora da edição. Eu não faço depois. Não tem como adicionar outra legenda. Porque ficaria em cima da legenda do vídeo. Então minhas legendas são em inglês. Porque eu sei que... É... Uma língua... Uma língua... Muito falada no mundo. Tipo... A minha... Primeira língua no mundo. Eu sei lá. Então é uma das línguas mais faladas no mundo. Então eu sei que muita gente... Conhece os... Pontos básicos do crochê em inglês. Assim não... Tem no... Na internet. Porque é lá que eu pego... Peguei... É... A lista... Dos nomes... Dos pontos. E eu uso... O Google Tradutor. Que mesmo ele às vezes traduz um pouquinho... É... É... Uma palavra estranha. Eu costumo... É... Corrigir certinho. Para ver se está tudo ok. E dá trabalho. Colocar legenda. Então... É... Eu não sou obrigada a colocar legenda. Mas eu coloco para poder... Entender pessoas de fora também. Então... É isso. É... As legendas são em inglês. Eu não coloco legenda em português. Porque quem é brasileiro já entende o que eu estou falando. Então eu não preciso escrever. É... E é isso. As legendas. Eu vou continuar colocando legendas nos tuturais. Eu não coloco legenda nos blogs. Porque eu falo muito. E falar muito me dá mais trabalho... De traduzir. E levaria mais tempo. Porque eu quero que os blogs sejam... Tipo... É... Uma coisa mais básica. E não... É... Uma coisa que tome meu tempo para editar. Então eu já... Não coloco legenda nos meus blogs. E no... Em vídeos que não são os tutoriais. Nos tutoriais eu coloco legenda. Dos pontos. Do passo a passo. Para que a pessoa vá pegando. Enquanto faz. Então é isso. Sobre legendas. Eu só coloco em inglês. Agora eu vou falar sobre o estilo dos meus amigurumos aqui do canal. Eu estou focando em tibis. Vampiros. Pan-arte. E é tipo... As coisas que eu gosto. Se eu sentir que eu quer... Que eu quero fazer o tutorial. Eu vou lá e gravo o tutorial. Não estou colocando mais opção para as pessoas escolherem. Porque eu já fiz isso. E não teve uma... Não recebi o retorno. Não tive um retorno muito bom. Então é melhor eu escolher os temas que serão em gravar e postar. E os meus estilos são esses. Chibi. Fan-arte. E vampiros. E eu gosto bastante. Então é isso. Eu sei que tem gente que gosta. E eu vou continuar fazendo nesse estilo. Nesse estilo meio gótico. Dark, kawaii e fan-arte. Me é sempre insistir. E também. Eu, eu... O passo a passo eu explico. Eu falo... Vou falando as rodadas. Os pontos que você deve fazer. E a quantidade de pontos. E é isso. Eu não ensino a costurar. Mas eu mostro como eu costuro. O meu canal é voltado para os passo a passos de amigurumis. Se você... Tipo... Outro dia eu recebi um comentário. Falando... Bem estúpido. Falando que meu vídeo do meu... Chibi Yoga era horrível. E que eu não explicava nada. Olha. Se você assistiu o vídeo correndo. Você perdeu as partes que eu estava explicando. Se você não sabe fazer os pontos de crochê. Eu não ensino. Tem muitos canais que vão ens... Que tem vídeos sobre o básico do amigurumi. Então, dá uma passadinha lá. Eu não vou colocar aqui no meu canal. Porque já tem muitos canais com esse conteúdo. Eu vou ensinar os meus amigurumis. O meu estilo e as coisas que eu... Que eu crio. E eu explico sim. É só prestar atenção nos vídeos. Eu já estou dando a mão. Não posso dar os braços. Agora, a última coisa da minha lista que eu fiz aqui para falar do canal. Materiais que eu uso. Eu coloco na descrição do vídeo. Sempre coloco na descrição dos vídeos. É só dar uma olhadinha lá. E estará lá. Mesmo... Eu não coloco... Não faço mais a lista. Os vídeos com lista. Ai, qual... A lista incluída no vídeo. Porque eu estaria fazendo propaganda de uma coisa que eu não estou recebendo para fazer propaganda. Então, eu não coloco. Eu não deveria colocar o nome da marca também. Dos materiais. Mas eu coloco para você que está a ver de vocês. Mas não deveria. Mas coloco. E... E os materiais que eu costumo usar aqui no canal. É lã. Fios finos. Um pouquinho mais grosso. As agulhas são de 1,25 a 2 milímetros. Giz pastel seco. Porque... O giz pastel seco lembra maquiagem. E é mais fácil para pintar os amigurus. Tinta. Eu uso raramente. Eu uso canetinha para tecido também. A maioria é preta. Que eu uso bastante. Vocês... Para quem já assiste. E já fez os tutoriais, me ouçam. E é isso. Eu não vou fazer... Não vou mostrar... Ficar colocando os materiais em vídeos. Só na descrição. E outra coisa. É... Uma última coisa. É... Peraí. Deixa eu ver que dá uma parada. Porque passou uma música. Eu não quero que... Atrapalhe. É... Uma última coisa. É... Mas... Falando com clientes. Eu não sou grossa. Eu não sou mal educada. É só... O jeito... O meu jeito de falar. É... Uma pessoa mal humorada. É isso que eu diria. Eu não sou mal educada. Então... É... Eu sou brava. Claro. Eu fico brava com algumas coisas. Mas... Como eu não vou ficar brava? Eu sou humana. Humanos erram. Às vezes... Tem errinhos na... Nos meus vídeos. Um errinho que eu deixei passar durante a revisão. Que eu faço tudo sozinha. E às vezes eu tenho um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então... Eu não posso... É... É... Tipo... Dedicar a minha vida somente a uma coisa. Eu fiz o canal. Como eu disse. Pra ajudar. O objetivo de ajudar. E também me ajudar a me soltar. Porque eu sempre fui uma pessoa... É... Introvertida. Eu não sou uma pessoa... É... É... Simpática. Por assim dizer. Eu não sou uma pessoa cheia de amigos. Então... Eu fiz esse canal pra eu ter uma experiência. Pra poder falar. E ensinar as coisas que eu gosto. É... É... E eu sei que tem gente que gosta. Porque senão eu não teria escrito. Uma coitida como eu disse. E... Então... Se eu parecer brava. Não é com você. É só o meu jeito de ser. Se você não gosta. Não assista. Ninguém é... 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 Obrigada a gostar de outra... É... Das outras pessoas. Ninguém é obrigado a se inscrever no meu canal. Eu curti. Eu vou deixar comentar. Ou compartilhar. Mas... Se você é inscrito. Usa meus... É... Faz meus amigurumis. Ganha uma graninha. Não custa nada. Você deixar seu like. Se inscrever no canal. Compartilhar os vídeos. Que já é uma ajuda bastante. Né? Não custa nada de graça. Bom... É... Eu vou ficando por aqui. Porque... Eu acho que já são quase meia-dia. Eu não sei. E eu tenho que fazer faxina. E editar vídeo pra amanhã. Eu ia postar no sábado. Mas não deu. E com esse calor. Nossa. A gente fica mais mole ainda. Tá muito quente ultimamente. Choveu. Mas não sei o que eu não. O sol já voltou hoje. E... Eu vou... É... Mais uma coisa. É... Os tutoriais agora. Eu vou fazer em partes. Quando é tutorial longo. Eu faria... Eu dividiria em partes. Pra... Facilitar a minha vida. Na hora de editar. Então... Vai ter playlists. Com... É... Cada tema. Com as partes tutoriais. Como eu fiz. E alguns vídeos antigos. É... E é isso. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se você quer vídeo... Outros vídeos iguais a esse. Sei lá. Eu farei. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se não tiver. E... Se você não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal. E ajuda ele a crescer ainda mais. Muito obrigada. E até mais. Bye. Mr. Crowley. Diga oi.